Música Doutor, o título da sua tese é o seguinte, sintomas obsessivos compulsivos, aliás no singular, né? Obsessivo compulsivos em escolares, prevalência, dimensões psicopatológicas, agregação familiar, comorbidades e fatores clínicos associados. É um título bem cumprido e pode não ficar muito claro para iniciados. Do que trata exatamente esse seu trabalho? Bom, Cássia, na verdade é um título complicado, mas o objetivo é muito fácil. Visamos a estudar com essa tese os sintomas obsessivos compulsivos, né? Numa amostra grande de escolares e seus familiares de primeiro grau, entendendo as manifestações clínicas e agregação familiar desses sintomas. O senhor falou de amostra, né? Me parece que foi uma amostra grande, uma amostra significativa. Quantas crianças foram avaliadas? Esse estudo inclui uma amostra grande contida no Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento, que é uma instituição superdepartamental que envolve amostras do Rio Grande do Sul e do Estado de São Paulo. A nossa amostra inclui aproximadamente 10 mil crianças, na verdade são 9.937 e todos seus familiares biológicos. Uma amostra total de quase 50 mil pessoas. E como foi possível fazer uma avaliação com uma amostra tão grande, doutor? Na verdade nós contratamos, o grupo de pesquisadores contratou e treinou agentes de saúde comunitários. No caso, na primeira fase nós contratamos o serviço de BOP e treinamos esses profissionais. Na segunda fase nós recrutamos e contratamos psicólogos e outros profissionais de saúde para irem às escolas e ao domicílio dessas famílias. Quanto tempo esse trabalho levou para ser realizado, para ser concluído? Esse trabalho, só a fase de idealização desse trabalho já durou mais que um ano. O trabalho para coleta de dados entre seis meses e um ano e agora nós estamos coletando dados da fase de segmento, de três anos de segmento. Então, um trabalho que já tem aproximadamente cinco anos. Muito interessante. Agora, doutor, por que realizar essa pesquisa? Não havia dados suficientes a respeito dessa questão nesse público? Qual foi o objetivo do senhor ao fazer esse trabalho? O principal, na verdade, é um trabalho que tem uma série de outros pesquisadores que estudam outros transtornos psiquiátricos e a principal razão desse trabalho é investigar os fatores de risco para os transtornos psiquiátricos, que em geral começam, tem estudos que mostram que aproximadamente 50% dos transtornos começam na infância e adolescência, que é o contrário do que se pensava antigamente, que psiquiatria era coisa de adulto, na verdade, hoje se sabe que os sintomas começam na infância na maior parte dos casos. Então, a ideia desse estudo é mapear os fatores de risco para possíveis estratégias de prevenção futuramente. A gente vai falar bastante dessas estratégias de prevenção logo mais, mas eu queria saber o que esse estudo apurou, o que vocês descobriram fazendo pesquisa com essas crianças, um número bem significativo, qual que é a prevalência desses sintomas nessas crianças? Os sintomas obsessivos compulsivos variaram de 15% a 20% nas crianças de 6 a 12 anos, que é uma taxa que é próxima aos adultos. Isso é um dado relativamente novo, porque se acreditava que as crianças, principalmente os pré-escolares e as crianças em fase escolar, tinham poucos sintomas obsessivos compulsivos, o que foi, vamos dizer, desmistificado com esse trabalho. Então, a taxa de sintoma obsessivo compulsivo na infância, ela é próxima do adolescente e do adulto. Um outro dado relevante dessa pesquisa é que a taxa de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, uma doença psiquiátrica, ela é maior do que o que se acreditava. Então, os estudos apontavam, com amostras menores, apontavam para uma taxa na infância e adolescência por volta de 0,5% a 1%. Nosso estudo aponta uma taxa de quase 3%. Bem mais significativa. Bem mais significativa. Agora, doutor, quais são as diferenças entre os sintomas obsessivo compulsivos e o transtorno obsessivo compulsivo? Na verdade, o transtorno obsessivo compulsivo é quando há a presença de sintomas obsessivo compulsivos com uma repercussão clínica. O que a academia americana diz, um gasto de tempo, ou seja, os sintomas consomem mais de uma hora por dia, da criança ou do adulto portadores desses sintomas. Os sintomas causam interferência nas atividades, seja atividades ocupacionais, estudo ou lazer, ou causam sofrimento para as crianças ou para os seus familiares. Ou seja, podem existir os sintomas sem que isso signifique que a pessoa tem uma patologia, sem que signifique que ela está doente, tem um transtorno psiquiátrico. Perfeitamente. Agora, esses sintomas obsessivo compulsivos, doutor, como que eles vêm sendo avaliados ao longo da história? Quando se começou a falar deles, o que se dizia a respeito? As primeiras impressões dos sintomas obsessivos compulsivos datam do século XV. Naquela época, a ciência, vamos chamar de uma ciência vigente, era a demonologia, muito ligada à igreja. E esses sintomas eram vistos como uma possessão por demônios ou por forças exteriores. E foi uma impressão que prevaleceu até o final do século XVIII ou XIX, em que os cientistas da época associavam os sintomas obsessivo compulsivos e o transtorno obsessivo compulsivo, que eu vou chamar daqui para frente de TOC, a uma espécie de insanidade ou loucura. Na segunda metade do século XX, o caráter normal de neuroticismo, de crítica, presença de crítica em site desses sintomas foram ressaltados e que é uma ideia que perdura até hoje. Hoje, a academia americana define o transtorno obsessivo compulsivo com a presença de obsessões, que são pensamentos ou imagens recorrentes, intrusivas, e compulsões que são comportamentos ritualizados a fim de sanar essa ansiedade gerada por tais obsessões. Já que a gente está falando um pouco dessa perspectiva, digamos, histórica, desses sintomas, eu estava lendo no seu trabalho uma coisa muito interessante, que eles são considerados de alguma maneira algo que é inerente, faz parte da evolução humana, pode ter até um componente de ajudar a desenvolver resiliência, como que é isso? Na verdade, se você considerar que muitos dos sintomas envolvem preocupação com segurança, preocupação com limpeza ou perfeccionismo, até um certo grau é extremamente adaptativo. Então, uma criança que é preocupada, por exemplo, com o capricho da tarefa escolar, ela tem uma chance de evoluir melhor do que uma criança que faz com desleixo. Agora, há um certo nível de promoção da resiliência. No momento que a criança, por exemplo, há crianças que ficam caprichando a letra ou apagam, escrevem, apagam, escrevem até rasurar ou rabiscar a folha e não conseguem terminar a tarefa ou a prova no momento. Então, até um certo grau, os sintomas são adaptativos e promotores de resiliência. Acredita-se que quando se passa um certo grau ou de consumo de tempo, aquilo acaba atrapalhando a rotina, causando interferência e sofrimento, seja sintomas em crianças ou adultos. E esse tipo de comportamento aparece também no reino animal? Então, existem modelos biológicos, principalmente com ratos, tem uma palavra em inglês que se chama grooming, que não tem exatamente uma tradução em português, mas que certos comportamentos ritualizados da rata mãe para com a sua prole são promotores de alterações genéticas a posteriori do nascimento, que a gente chama de epigenéticas, que seriam, tornam aquele ratinho cuja a rata mãe lambe e acaricia e cuida em demasia dessa prole, esse ratinho apresenta uma adaptação melhor, no sentido de ser um ratinho com menos comportamento ansioso, um ratinho que se reproduz melhor, se alimenta melhor. Então, esses comportamentos ritualizados da mãe em relação à prole podem ser adaptativos. Entretanto, no próprio reino animal é interessante que alguns ratinhos, eles fazem essa, lambem os pelos ou fazem essas carícias, esse carinho em demasia e acabam provocando lesões. A gente acredita que isso é esse modelo excessivo que reproduziria o transtorno obsessivo-compulsivo ou mesmo o transtorno de tiques, que é um transtorno correlato e associado geneticamente ao transtorno obsessivo-compulsivo. Dá para fazer um paralelo dessa realidade que se observa no mundo animal, com o que acontece com as pessoas, o comportamento dos pais, de alguma maneira estimulando esse tipo de sintoma ou não, doutor? Eu faria esse paralelo pensando que um dos fatores que se acredita que está envolvido na gênese do transtorno obsessivo-compulsivo são pais que, de certa forma, ou são muito obsessivos e compulsivos e os filhos imitam, vamos dizer assim, esses sintomas, ou a criança começa com muito sintoma obsessivo-compulsivo e os pais realizam o que a gente chama no behaviorismo de acomodação familiar a esses sintomas. Então, por exemplo, uma criança que tem um determinado ritual de demorar muito no banho, horas no banho e lavar o corpo de forma ritualizada e os pais se entregam a isso, ou até reforçam, dizem, olha que bom, a criança capricha tanto no banho. Então, isso seria um componente familiar que acentua os sintomas e o transtorno obsessivo-compulsivo. Quais foram os critérios para a escolha dessa amostra? Quais pessoas podiam entrar nesse grupo de estudo? Quais ficavam de fora? Na realidade, a amostra é uma amostra que a gente chama de conveniência. Então, como os principais centros envolvidos nesse estudo são o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo e o Hospital das Clínicas do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a gente priorizou as escolas que estivessem próximo a essas regiões. Então, aqui na cidade de São Paulo, nós fomos às escolas da região centro-sul e da região oeste. E em Porto Alegre, os pesquisadores foram às escolas próximas ao Hospital das Clínicas, ligado à Federal do Rio Grande do Sul. Além dessa questão da conveniência, a idade das crianças também foi um fator de corte? Sim, nós objetivamos estudar crianças de 6 a 12 anos, porque era uma amostra, muito pouco estudada na literatura, mas uma amostra muito jovem. E se a gente for, ao longo do projeto, realizar alguma estratégia de intervenção, ou seja, de prevenção de transtorno mental, é uma idade muito mais interessante para intervir do que já no final da adolescência ou no começo da vida adulta. Faz bastante sentido. Agora, doutor, o senhor falou de números bastante preocupantes, né? Toque aparecendo em crianças de 2 a 3% desse resultado, dessa amostra. Essa conclusão, ela se parece com o que foi apurado em outros estudos que existem? É muito diferente ou não? Ela é um pouco superior aos estudos. Existe um estudo brasileiro, que recentemente foi publicado em 2013, que aponta para uma taxa de toque muito semelhante ao encontrado no nosso estudo. Os estudos, os grupos internacionais que vêm estudando grandes amostras de toque usam alguns instrumentos padronizados clínicos para a coleta dos dados que a gente acredita que são muito criteriosos e acabam não sendo tão, sendo muito específicos e pouco sensíveis aos sintomas que nós estamos estudando. Como o que, por exemplo? Por exemplo, estudos que... Alguns desses sintomas, é difícil apurar alguns sintomas obsessivos que são vivenciados pela criança, principalmente por crianças, como tabu ou como segredo. Então, as crianças não comunicam, né? A gente fala que alguns dos sintomas obsessivos compulsivos são da natureza privada do indivíduo. E alguns instrumentos clínicos não conseguem rastrear exatamente esses sintomas. Um questionário, por exemplo, não conseguiria pegar esse tipo de coisa. Há diferenças entre os questionários. A gente acredita que o nosso questionário foi um pouco mais inclusivo. E esses estudos, por exemplo, na Inglaterra, usaram questionários que acabaram deixando passar alguma coisa. É, isso realmente é interessante. A gente observa que qualquer interação com crianças, às vezes é difícil fazer algumas crianças falar, né? A gente observa isso em várias áreas, em sala de aula, a gente observa até em matérias jornalísticas, às vezes em reportagens. O repórter tenta ouvir a criança, ela não fala nada. Como fazer essas crianças se abrirem, falarem do que está acontecendo na vida delas, doutor? Tem alguma técnica especial para fazer isso dar certo? Olha, em termos de pesquisa, as crianças até 10, 11 anos de idade, nós consideramos principalmente a informação da mãe, o que é limitante porque a mãe não conhece todo o universo da criança. Mas mesmo em estudos que não... Na prática clínica, nós fazemos um vínculo com a criança, muitas vezes um jogo, uma brincadeira, uma terapia lúdica e a criança fica mais à vontade de mostrar o mundo interno. Mas em pesquisa isso é difícil, porque a gente tem uma limitação de tempo principalmente. Mas a pesquisa com crianças acima de 11 anos, nós colhemos, tentamos colher sempre que possível a informação da criança e dos pais. Existem diferentes dimensões, né? Do transtorno obsessivo compulsivo. Que dimensões são essas? As análises fatoriais, os estudos de genética, mostram que o TOC talvez seja um transtorno heterogêneo composto por algumas dimensões. E nós chegamos, assim, a quatro dimensões bem estabelecidas desse transtorno. Talvez seja legal eu citar e dar algum exemplo. Então, a dimensão 1 seria aquela que envolve preocupações com simetria e com organização. Por exemplo, o perfeccionismo da criança caprichando a letra na lição de casa. A dimensão 2 envolve preocupações com contaminação e rituais de lavagem, né? Que seria aquele exemplo da criança ou do adulto que passa muitas horas no banho ou lava o corpo de forma ritualizada, né? Ou lava constantemente as mãos. A dimensão 3 envolve, ou chamada também de dimensão tabu, que envolve sintomas relacionados à esfera sexual, né? Sintomas de agressão, por exemplo, preocupação que vai acontecer alguma coisa ruim com algum familiar. Então, eu ligo muitas vezes no celular daquela pessoa para verificar se ela está bem. Então, sintomas de verificação fazem parte dessa dimensão. E também alguns pensamentos acerca de moral e religiosidade. A dimensão 4 envolve colecionismo e acúmulo. Há diversos programas na televisão mostrando, por exemplo, os acumuladores. Essa última dimensão, hoje em dia, se acredita que ela faça parte também de outros problemas psiquiátricos ou ela constitua um problema à parte do transtorno obsessivo-compulsivo. Inclusive, o tratamento é um pouco diferente. Os portadores dessa dimensão costumam responder pior ao tratamento do que as outras três dimensões anteriores que eu mencionei. Agora, doutor, nessa pesquisa, quais foram as dimensões que mais apareceram nessas crianças? Quais foram os comportamentos que se repetiram mais? Tem uma delas, mais de uma que foi mais frequente? Na realidade, o comportamento de colecionismo foi o mais frequente na amostra pediátrica. E a gente acredita que simplesmente são sintomas, muitos deles sintomas fisiológicos do desenvolvimento. É natural que, em uma época da vida, as crianças tenham coleção de carrinho ou as meninas colecionam papel de carta. Dificuldade para desapegar, às vezes, de brinquedo. Exatamente. E isso não necessariamente constitui um problema. Muitas vezes é fisiológico e passa. Começa a ser um problema quando isso perdura depois dos 11, 12 anos de idade. Então, um adulto que é muito apegado a coleções, que não sejam questões sentimentais, ou acumulem coisas em casa até a casa ficar extremamente desorganizada ou suja, isso constitui um problema. E para tratar, doutor, essas crianças, o que é tratamento desses sintomas ou do transtorno quando ele aparece de fato? Então, na realidade, quando falamos na presença de sintomas e não do transtorno, orientações familiares e observar o que esses sintomas, a gravidade, se isso vai melhorando ou vai piorando. Agora, o transtorno obsessivo compulsivo, quando há um gasto de tempo excessivo, quando há um sofrimento ou quando há um prejuízo para essas crianças e adolescentes, se institui um tratamento. Esse tratamento pode ser um tratamento farmacológico, com remédios, ou um tratamento não farmacológico, com psicoterapias e orientações familiares. Então, a família também, de certa maneira, tem de ser tratada. Principalmente nos casos de crianças, porque as crianças muitas vezes fazem, elas não têm a presença de obsessões claramente, uma preocupação, elaboram aquilo. Elas simplesmente fazem um ritual e gastam muito tempo no ritual. Por exemplo, o banho que eu mencionei, um banho prolongado, ou ficam caprichando o cabelo, ou se maquiando, ou brincando, muitas horas e de uma maneira automática. Aí cabe um adulto não reforçar esses sintomas e interromper, quando isso for gastar muito tempo. Por exemplo, começar a trazer problemas com atraso. A criança tem uma que ir para a escola e ela está pentindo o cabelo, tem que caprichar de uma forma exata, ou fazer até ficar perfeito, essa sensação que os americanos chamam de just right, até sentir aquela completude. Aí o familiar que entende que isso pode ser um problema, intervém no sentido de não reforçar esses sintomas. Agora, doutor, esse tratamento, ele leva quanto tempo? Depende muito de caso a caso? Me parece, como o senhor estava dizendo, que para algumas dimensões, como justamente essa do colecionismo, pode ser algo um pouco mais complexo. Em geral, dá para se falar em uma média, um período aproximado de tratamento? O tratamento, posso falar em uma média. A literatura diz um ano de tratamento. Eu, na minha prática clínica, costumo observar por pelo menos dois anos. É um tratamento, porque o problema do toque, quando ele se institui, é cronificar, em muitas pacientes, começa na infância e adolescência e se torna um problema ao longo da vida. Então, eu diria assim, em relação ao transtorno obsessivo-compulsivo, podemos fazer uma regra de terços. Um terço responde bem ao tratamento e cura, aquilo se interrompe. Pode ser que volte depois de um tempo, mas se interrompa. O outro terço fica bem com o tratamento, mas precisa desse tratamento por muitos meses ou muitos anos para o controle do problema. E aproximadamente um terço, infelizmente, não responde bem aos tratamentos que temos hoje em dia. É isso que o senhor está dizendo. Nos leva à próxima pergunta, que é justamente sobre se uma criança com esse problema vai necessariamente se tornar um adulto com esse problema. O senhor explicou a regra dos terços. E eu queria saber quais fatores podem ser determinantes nisso, de se desenvolver essa doença ou não na vida adulta, a partir de sintomas ou do próprio transtorno ter surgido na infância. Perfeito. Há pacientes que têm o transtorno na infância e não apresentam... O TOC tem uma tendência, principalmente de início precoce, antes dos 10 anos de idade, início pré-puberal, de se cronificar. Infelizmente, a tendência do TOC. Já os tiques ou a síndrome de Tourette, que inclui tiques motores e tiques vocais, tem um excelente prognóstico, quase 80% dos pacientes remitem na idade adulta. As crianças que têm sintoma obsessivo-compulsivo podem ou não ter um transtorno na vida adulta. Então, alguns estudos longitudinais, são poucos, por isso a importância desse nosso estudo aqui no Brasil, mostram que crianças que têm muitos sintomas obsessivo-compulsivos são mais propícias a desenvolver uma forma crônica do TOC. E eu queria saber, em relação a essas crianças inseridas no contexto social, no contexto escolar, se há algum componente de influência. Eu até pergunto isso, o senhor mencionou essa síndrome de Tourette. Outro dia eu estava vendo um documentário, eles estavam investigando uma situação nos Estados Unidos de umas meninas que começaram a ter tiques, ninguém sabia o que era, e elas começaram a fazer uns vídeos e postar na internet. E toda uma comunidade de meninas, mais ou menos daquela idade, começou a ter os mesmos sintomas. E aí, uma investigação que já dura anos, tem duas linhas diferentes de especialistas envolvidos, um deles afirma que é uma espécie de comportamento de imitação das outras meninas, o que antigamente se chamava de histeria coletiva, hoje parece que não é mais o termo. E tem até outros pesquisadores tentando encontrar outras respostas para isso. Existe também um comportamento de imitação entre as crianças, de sintomas do TOC? Olha, pode ter. Tem uma fase em que as crianças, por exemplo, na pré-adolescência, imitam muito, o grupo é muito importante. A presença de tiques, ou cacoetes, ou manias em crianças, até 20% ao longo da vida, o que é uma taxa muito alta. Que é muito diferente das taxas de tique crônico e das taxas de Tourette, que não chegam a 1% nos relatos. Então, por isso que existe uma diferença na classificação entre aqueles sintomas transitórios até um ano e aqueles sintomas persistentes, que a gente considera mais do que um ano de sintomas. É muito difícil que seja uma histeria coletiva, ou uma brincadeira infantil, quando aqueles sintomas têm uma duração maior do que um ano e trazem prejuízo à vida do paciente. Por exemplo, essas crianças que têm muitas manias ou tiques, elas sofrem bullying, ou elas têm obsessões associadas e elas não conseguem se concentrar na escola, prestar atenção na aula, terminar os trabalhos escolares. Doutor, o senhor estava falando no começo da nossa conversa a respeito de como foi importante avaliar essa amostra, até porque é uma idade em que ainda é possível intervir com mais eficiência. De que maneira, então, isso pode ser feito se considerando todos esses dados? Qual que é a importância dessa intervenção precisa numa fase em que isso ainda não está cronificado? Olha, no caso da literatura na psiquiatria infantil, está se voltando, e a medicina na psiquiatria infantil, o que já foi feito na área da oncologia ou na área da cardiologia, vem sendo feito há mais de 50 anos, que é a identificação, por exemplo, de fatores de risco, intervenção antes do sujeito ter um infarto ou desenvolver um câncer. Porque depois que desenvolve, é muito difícil tratar, na nossa área é igual. Depois que tem TOC, como eu mencionei, quase um terço dos pacientes respondem muito mal. É uma pessoa que vai ter muito sofrimento durante a vida, causar muito sofrimento para os outros, ter problemas, dificuldade de relacionamento, de constituição de vínculos, ou de ter um trabalho, de se manter no emprego. Então é muito importante a identificação dos fatores de risco e intervenção precoce. No TOC, não há estudos determinando exatamente como seriam essas intervenções. Nós sabemos que intervenções podemos dividir entre gerais e mais específicas. Existem, por exemplo, traumas de parto são associados à gênese do TOC, assim como certas infecções, uma infecção de garganta por streptococcus piógenes ou infecções por micoplasma. Então, simples medidas de saúde geral para a mãe e para a criança já reduziriam, em teoria, o TOC. Medidas mais específicas para essas crianças em idade escolar com muitos sintomas, possivelmente incluem medidas comportamentais. Essas medidas, como falamos anteriormente, em relação à orientação dos pais e da criança para não haver um reforço desses sintomas. Então, a gente acredita que certas medidas comportamentais que vêm sendo estudadas para outros transtornos, como depressão e ansiedade, possam ser benéficas também na prevenção do TOC. O senhor mencionou também no começo da nossa conversa que existe uma intenção de continuar esse estudo, tem um segmento para essa pesquisa. Quais são os próximos passos? Nós estamos terminando a coleta dos três anos de segmento. E temos previsto na nossa agenda pelo menos uma coleta até seis anos, em que essas crianças e adolescentes estariam entrando numa fase adulta. Mas com pesquisa depende da gente publicar nossos resultados e continuar tendo recursos das agências de fomento e da indústria privada. Não é fácil desenvolver essas pesquisas, custam muito dinheiro e esforço de muita gente. Mas já tem um encaminhamento positivo nesse sentido? Sim, esperamos que sim. Bom, por tudo que o senhor nos falou aqui, é um estudo que já tem resultados importantes e que ainda é muito ambicioso na continuidade dele, né? Em relação ao que a gente já teve aqui no Brasil estudando esse assunto, com esse perfil ou com outros perfis, que dimensão a gente poderia dar para essa pesquisa? Olha, essa é uma pesquisa que a minha parte e dos pesquisadores que trabalham junto comigo é estudar o transtorno obsessivo-compulsivo. Mas é um estudo que abrange uma série de problemas de comportamento e problemas de emoção das crianças e adolescentes. E esse estudo prevê coleta de saliva para análise genética e também de uma subamostra encaminhada para exames de neuroimagem. Então, é um estudo muito rico, né? Com uma proporção, eu acho que internacionalmente, jamais alcançada e possivelmente vai trazer muitos resultados no sentido da prevenção e na compreensão dessas doenças. Que é o problema que a gente não entende exatamente porque as crianças e adolescentes e os adultos manifestam tais sintomas. E para a gente finalizar, doutor, já foi possível, talvez seja possível no futuro, é isso que eu queria saber, observar alguma mudança na vida de crianças que participaram dessa amostra? Já é possível ter um retorno disso? O nosso, infelizmente, a nossa contribuição que a gente fala nesse estudo, a contribuição maior é o conhecimento. Essas crianças e famílias que participam do estudo, elas vão ajudar possivelmente muito mais as gerações que vão vir. E que não deixa de ser uma grande contribuição. Exatamente. Entretanto, como nós vamos à casa das pessoas, identificamos problemas, quando nós identificamos situações sérias do ponto de vista psiquiátrico, ou violência doméstica, ou outras questões, essas crianças são atendidas pelos profissionais que trabalham no nosso estudo, os pesquisadores e médicos, ou, se necessário, encaminhadas para alguma autoridade. Então, embora não seja o objetivo primário, tem sim um impacto na vida dessas crianças. Muito bem, nós ouvimos aqui o Dr. Pedro conversando conosco a respeito dessa pesquisa, Pedro Gomes de Alvarenga. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês pelo convite. O Dr. Pedro Gomes de Alvarenga O Dr. Pedro Gomes de Alvarenga O Dr. hisam MSC O Dr. Pedro Gomes de Alvarenga O Dr. Pedro Gomes de Alvarenga